Ai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama! Vai! Quando a balada acabar, quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Vai! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, fazer pois vai ligar Querendo aquela nossa recuada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa recuada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser polis e esquecer Se prepara que tu vai sofrer Vai, melodia que a balada acaba Quando teu pó é passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Vai, pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum Vou com saudade De beijar você toda e fazer um amor nível hard E eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço quem longe é sorria Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Quero acertar Então cê tá danada O meu colinho Quero acertar Então cê tá danada Cê tá danada Cê tá danada Tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço quem longe é sorria Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Quero acertar 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 Se inscreva no canal 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 E... 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 Só um dos corações, me escondo o sentimento, me dando um sorriso Não quero ser o amor, me ter só um momento, é disso que eu preciso É só Você vir aqui me acompanhar e quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração, meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem O que você quer dizer que essa noite tem, meu bem Você tá fazendo de tudo pra dar errado, já transferi o seu ecopé pra minha conta Me pagar tudo sozinha pra pensar Você acha mesmo que não sou capaz, a mesma boca que te beija? Pode falar de tudo pra dar errado, já transferi o seu ecopé pra mim Você tá esperando o quê? Você tá fazendo de tudo pra dar errado, já transferi o seu ecopé pra mim Você tá fazendo de tudo pra dar errado, já transferi o seu ecopé pra mim De tudo pra dar errado Já transferiu sua culpa pra minha conta Me pagar tudo sozinha, tá pensado Eu tô perdendo a vez, já virei opção Pra que te procurar se a resposta é não Você acha mesmo que não sou capaz A mesma volta que te beija Pode falar até nunca mais Você tá esperando o quê? Um sorriso desmanchão Quando eu enjoar de você Não tem nada que me faça voltar Você tá esperando o quê? Um sorriso desmanchão Quando eu enjoar de você Não tem nada que me faça voltar 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 E pra quem é só esqueminha? Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Escolta suas amigas, só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo Se enferrou, tu se apaixonou E diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Escoita as suas amigas Só quer me ama no sigilo Tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se enfermou Você apaixonou Que isso eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Passa a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Passa a boca E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a língua E aí